No bairro Sol e Mar, uma das nossas seguidoras solicitou a nossa presença aqui devido a uma demanda que é importante, parece simples, mas não é. Rua Ademis, Bernardino da Mota, antiga Rua H. Com certeza furtaram mais uma tampa de bueiro, Jairminho. Os moradores bem intencionados, só que foi feito da maneira errada. Colocaram aqui uns paralelepípetos e detalhe, a rede de esgoto aqui está entupida, né Jairminho? É isso, Thiago. E através do gabinete do vereador Luiz Matos, junto com o trabalho do Alessio Cidadão, vamos estar encaminhando essas demandas para a Secretaria de Serviços Públicos, porque precisa ser feita a limpeza aqui dos bueiros e também trocar a tampa dos bueiros que estão danificados. Na verdade, é colocar uma tampa nova naquele bueiro, desentupir ele e fazer, como você falou, a limpeza da rede de esgoto aqui dessa rua. O gabinete do vereador Luiz Matos vai encaminhar para a Secretaria de Serviços Públicos realizar essas operações aqui na rua. É um alerta cidadão com o mandato do vereador Luiz Matos nas ruas, porque o alerta cidadão Jairminho... É a voz da população.